Olá, que Deus abençoe você grandiosamente nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, neste dia. Hoje eu vim falar pra você a respeito da semente da cerca viva, a multa. Essa semente, ela foi colhida hoje, tá? Hoje ela foi colhida, essa semente da cerca viva a multa. Cada semente, dessa daqui, ela germina duas mudas, tá? Mas já não é porque é duas mudas, porque cada plantinha nesta aqui, geralmente as maiores, ela contém duas sementes cada, tá? Eu vou partir aqui pra você dar uma olhada como realmente são duas sementes. Olha lá, tá vendo? Uma, duas sementes. Uma aqui no meu dedo, tá vendo? Joguei e a outra aqui, a outra aqui embaixo, tá vendo? Então, eu vou pegar outra e mostrar pra você, e o fato são duas sementes mesmo. Olha lá. Ó, aqui e a outra aqui, tá vendo? Duas sementes. Então, essa, 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 essa semente dessa planta, ela tem uma, um teor de germinação muito bom, prazer em nós mais sementes. E essa planta, ela se multiplica através da semente, pra poder fazer a sua cerca viva. É uma das plantas mais usadas no pedagismo, é uma das mais usadas pra poder ser cerca viva, onde ela deixa um tom verde e uma flor perfumada, semelhante à dama da noite, semelhante. Inclusive, tem até pessoas que cresçam essa planta de dama da noite, mas na verdade não é a dama da noite, é a dama da noite, ok? E pra você fazer a germinação dela, é você, você lava ela, você lava ela, depois de você de lavar, você põe ela pra secar na sombra. Quando ela secar na sombra, aí você coloca ela numa, ou você põe em copinho, tá? Em copinho descartável, ou você põe em saquinhos, porque essa, essa, essa semente, ela, ela tem um, um porcentagem altíssima de germinação. Então, você não vai ter pica quase nenhuma dessa planta aqui. Ou você também pode colocar, e se, colocar ela em bandezas, tá? Uma terra bem fofa, um local bem drenado, você colocar 20 centímetros de, de terra, de terra, de terra fofa, misturado com esteco também, se quiser. Se você quiser, pode usar o misturado da terra vegetal. Coloca uma camada aí, 10 a 15 centímetros, depois você pega, joga toda essa semente, ela espalhada, e depois você cobre, é, mais ou menos, com 5 centímetros, tá? Com 5 centímetros de, de, de substrato da terra vegetal, o que você tiver. Eu vou descer no local, que bate sombra, bem na parte da, da manhã, só na parte, só na parte, da tarde, da manhã, e sombra, e sombra na parte, da parte da tarde, ok? Então, tá aí a dica, mostrando pra você, da, da manhã. E ela vai começar, ela vai começar a brotar, dentro de, dentro de 10 dias, 10 dias, ela vai começar a ver as plantas quase todas brotando, ok? Então, eu tenho um forte abraço pra você, fica com Deus, e eu continuo dando um like, e se inscrevendo no nosso canal. Forte abraço, fica com Deus. Forte abraço, fica com Deus.